Quem conversa com a gente para trazer uma análise Jota França, ele que esteve acompanhando inclusive hoje à tarde todo esse desenrolar dessa votação, é o companheiro Gutenberg Cardoso, direto da redação do portal Polêmica Paraíba. Ele traz a sua impressão dessa decisão, dessa decisão colegiada do STJ com relação ao julgamento do habeas corpus do ex-governador Ricardo Coutinho. Qual a sua avaliação Gutenberg? Surpresa ou já era algo esperado, uma decisão favorável a Ricardo Coutinho? Boa tarde. Um abraço para você, muito boa tarde. Um abraço também para a Jota França e todos os telespectadores deste festejado canal e programa. Vamos lá. Olha, não foi surpresa porque nos bastidores a gente já sabia que pelo menos dois votos, do Sebastião e da ministra, Laurita, já eram favorados, seriam favorados a Ricardo. Agora, 4 a 1 realmente foi a surpresa, que foi uma vitória realmente muito expressiva para a tese de Ricardo Coutinho continuar em liberdade. Esse que é o fato. Agora, a consequência deste resultado, Ricardo volta depois do Carnaval, candidatíssimo a prefeito de João Pessoa. E ele só tem esse caminho, é disputar e disputar. Porque ele sabe do montante de processos que tem das consequências de toda essa operação causada. Quem se elegia do prefeito, ele vai ganhar uma imunidade, vai ganhar força. E essa força vai lhe valer como uma espécie de escudo e de defesa. Vai também ajudar para protelar o seu processo, que vai demorar muito em ele estando prefeito de João Pessoa. Mas vêm algumas perguntas. Quem vai apoiar Ricardo Coutinho? João Azevedo lhe apoiaria? O PT apoiaria Ricardo? Que partidos coligariam com o PSB nessa enfrentada do Mago? O Mago ficou com algumas medidas cauteladas. Não pode conversar com alguns réus, não pode ser ausentado do país. Para sair de João Pessoa tem que pedir permissão à justiça. É só o que ele quer, ficar em João Pessoa, começar a andar e fazer a campanha. Alguém pode perguntar, e qual o candidato do Ricardo prefere disputar com ele em um segundo turno? Nilvan Ferreira. Entende, Ricardo, que Nilvan não tem as máquinas nem no município, nem no Estado. E é um candidato, na ótica dele, mais vulnerável, porque não tem tradição política. Já Nilvan pensa a mesma coisa, um argumento diferente. Eu quero polarizar com o Ricardo, quero ir para o segundo turno com o Ricardo, porque só eu tenho coragem de enfrentar o Ricardo e de denunciá-lo. É o que Nilvan vem fazendo. Nilvan também aposta de que se for para o segundo turno, teria o apoio de Cartacho, de João Azevedo e de outros envolvidos nesse processo todo. A verdade é que essa decisão, essa vitória de Ricardo, muda todo o cenário da sucessão aqui na capital. E quem tinha um projeto e uma candidatura, pode estar revendo esse projeto nesse momento. Porque o jogo virou e virou favorável a Ricardo e o outro. É a minha análise inicial dessa decisão, amigos.